Olá, mais delicinhas da internet! Hoje eu vou falar sobre a expulsão da Maria do BBB22. Hoje a internet inteira falou sobre isso. Eu falei, por que não eu fazer uma ponte aí, falando um pouco sobre inteligência emocional e tudo mais, que é super importante. A Maria estava no Big Brother Brasil, que é um dos maiores programas da Rede Globo atualmente, de entretenimento. E que ela estava ali a trabalho, né? Todos que entram, entram com o propósito de se exporem, ficarem mais famosos, porque a fama traz publicidade, e a publicidade a gente sabe que traz dinheiro, money, né? E ela acabou dando um show aí de grosseria e de violência com os colegas, né? Recentemente ela também tinha agredido o Arthur Aguiar. E ontem, exato, ontem ela deu uma baldada, foi derramar água numa brincadeira da discórdia lá, derramou água na colega e bateu com o balde na cabeça da colega. E isso é a agregação, né? Pelas regras do programa, ela teve que sair, ela foi expulsa. E dá pra gente fazer uma ponte muito legal com as nossas relações interpessoais, com o trabalho, até mesmo dentro de casa, né? Porque é muito importante a gente ter algo que faz toda a diferença no seu dia a dia. Pode ter certeza. Algo chamado inteligência emocional. Você tem que ter controle das suas emoções. Maria pode ser uma pessoa até boa na maior parte das vezes, mas se deixou levar pela impulsividade, né? E quando você se deixa levar por algo, aquilo te domina, né? Então, naquele momento, ela foi dominada por algo aí que não é legal, que é impulsividade, agressividade. Então, a gente tem que ter bastante controle emocional. Não importa, você pode ser o cara ou a mina mais inteligente do rolê, falar não sei quantos idiomas, ser super expert aí, ter todas as expertise na sua área de atuação. Mas se você não tiver controle emocional, você não tem absolutamente nada. nada, nós somos seres humanos, estamos passíveis a diversas situações, a paixões, a emoções fortes, mas a gente tem que controlar, porque isso não pode nos dominar. Nós temos que dominar as nossas emoções, não o contrário. Então, você tá no seu trabalho, alguém te tira do sério? Dá uma respirada e volta. Ou senão, você fala, cara, né? Tamo aqui passando dos limites, né? Não tô me sentindo confortável com essa situação. Depois a gente volta a conversar pra ninguém se agredir, porque uma palavra dita é como uma flecha que é disparada, ela não volta. E isso serve também pra relações dentro de casa. Às vezes você tá nervoso, você fala coisas que depois você fala, caraca, por que eu vou falar aquilo com a minha esposa? Por que eu vou fazer aquilo? Não era o que eu tava sentindo de fato, mas eu me deixei levar pelo momento, pelo ardor ali da emoção. Por isso que quando você estiver brigando, o ideal é você... Se tá nervoso, para, não fala mais nada. Deixa pro dia seguinte, quando as coisas estiverem mais calmas, sabe? Pra você não acabar falando uma coisa que, na realidade, você nem queria falar. Porque você não queria falar aquilo. Aquilo saiu por uma impulsividade, por um momento ali de quentura, sabe? Onde você nem pensou direito, a gente tem que pensar antes de falar. E você tem que ser correto nas suas atitudes, não por medo. No caso da Maria, ela não tinha que ter medo de ser expulsa. Não medo de perder o trabalho, mas por respeito ao próximo. Porque senão fica... Todo mundo age de uma forma violenta, xinga todo mundo, fala o que quer, vira uma coisa animalesca. Nós temos que ter um mínimo de civilidade, né? E de respeito ao próximo. Então, o controle emocional, ele te leva além. Ele te leva, sabe? Enquanto as suas habilidades técnicas te levam até a página 3, o controle emocional te leva até a página 10, sabe? Porque você aprende a ser uma pessoa mais sábia. Você aprende a ouvir primeiro. Você aprende... Sabe aquele quando você recebe, às vezes, um e-mail meio enviesado, assim? Você dá vontade de... Não responde agora, responde depois. Quando alguém falar uma coisa que você não gostou, dá uma respirada. Respira, inspira, umas 10 vezes, sabe? Depois você responde, sabe? Não precisa... Porque isso mostra também algo muito importante, que é a maturidade, né? E dependendo da área onde você atua, você vai... Isso vai ser exigido, porque você vai trabalhar sob pressão, porque você vai ter que dar certos resultados, que se você não tiver controle emocional, você vai se ferrar e muito. Porque essa pessoa até boa, tecnicamente falando, fala não sei quantos idiomas, né? É uma pessoa super inteligente, mas, cara, na hora do controle emocional, explode com todo mundo. É grosso, é violento, xinga. E a gente tem que ter autoconhecimento. E nisso a terapia vai ajudar bastante. Por que a terapia vai te ajudar? Porque, por exemplo, eu conheço, antes de ficar nervosa, eu sei os sinais, eu me conheço. E aí eu falo, não, não tô legal, vou parar por aqui, não. Isso é legal, quando você se conhece, sabe? Porque aí você não é dominado por nada. O outro não tem que ter o poder de estar como o que eu vou fazer. Ele não tem que tirar a minha paz. Ele não tem que tirar o controle. Eu que tenho que estar no controle das minhas emoções. E não o outro. Ah, eu vou fazer isso porque eu sei que vai deixar ela brava. Não, ninguém tem que ter o poder de te deixar bravo. Ninguém tem que ter o poder de te tirar do seu eixo, do teu centro. Por isso que você tem que se conhecer e controlar as suas emoções. Porque aí você vai estar num nível, num outro patamar. Isso daí te leva pra um outro patamar emocional. Onde, ok, tem problema. Vamos sentar com calma, vamos resolver. Onde você não vai ficar batendo boca com ninguém. Entendeu? Você vai estar, ó, a pessoa fala. Você fala, ok, tua opinião, respeito. Tchau. Coisas assim, sabe? Você não fica se descontrolando, descabelando. Ah, porque fulano, ciclano, falou isso de mim. Cara, isso é com ciclano e com fulano. Não é com você, entendeu? Então, assim, aprender a resolver as nossas demandas. A lidar com as nossas emoções. Nisso a terapia é fundamental. A terapia... O autoconhecimento é poder. Você se conhecer é poder. Porque aí você vai lidar melhor com você. E, por consequência, melhor com o outro. É muito importante a gente... Por quê? No caso da Maria, o que acontece? Provavelmente ela tem demandas não resolvidas. A forma dela atuar no mundo é através da agressividade. Mas tem gente que atua no mundo... Tem gente que quando acontece alguma coisa, atua comendo. Por exemplo. Come, come, come. Tem gente que atua fazendo algum mal, usando drogas, por exemplo. Ela atua... A forma dela verbalizar essa demanda não resolvida dentro dela é através da violência. Ela põe pra fora numa tentativa de solucionar isso. Entendeu? Ela não consegue lidar com esse turbilhão que tá dentro dela. E aí, se você não faz terapia, você vai se acabando. Vai se acabando na comida. Vai se acabando nas drogas. Vai se tornando uma pessoa insuportável, que ninguém quer por perto. Porque você... Qualquer coisa que fala, você já... Ah, solta os cachorros. Não sabe ter um diálogo. É agressivo. É violento. É uma pessoa negativa, muitas vezes. Então, você tem que aprender a lidar com as suas demandas. Entender... Porque o sintoma tá aí. Mas você tem que ir na raiz do sintoma. Pra você resolver. Não adianta você querer tapear. Você tem que ir na raiz. Porque, às vezes, indo na raiz e se conhecendo, ela vai ver que é lá, às vezes, uma coisa que aconteceu na infância dela. Onde ela se sentiu rejeitada. Onde muitas vezes bateram nela e agora ela tá usando a violência também como uma forma inconsciente de revidar. Pode ser em N casos. Que ela vai ter que ir trabalhar na terapia pra saber o que que é. Entendeu? Mas são questões complicadas. Geralmente, pessoas violentas. Pessoas, assim, muito raivosas. São pessoas que têm demandas a serem trabalhadas, né? Geralmente, elas batem primeiro. Por medo do outro bater, elas já batem primeiro. Antes que o outro bate. Não, porque eu preciso me defender. Porque isso já aconteceu no passado com elas. Foram rejeitadas. Apanharam muito. Às vezes, não apanharam fisicamente, mas apanharam psiquicamente. Sabe aquela criança que, muitas vezes, o pai ou a mãe falavam assim, você é um bosta. Você não vai ser nada na vida. Não sei o que. Aí, cresce com aquela revolta. Cresce com aquela coisa. Entendeu? Ou seja, ela precisa entender qual é a dela. Tá? Gente, eu vou embora agora. Mas eu vou voltar. Eu só vim aqui dar um alô e falar sobre a Maria. Não vamos tacar balde na cabeça de ninguém. Fechou? Não vamos... Às vezes, dá vontade. Dá vontade. Gente, a gente é ser humano, às vezes, dá vontade. Quem nunca sentiu vontade, seja no trabalho, seja de tacar um balde na cabeça de alguém. Mas a gente não pode. A gente precisa trabalhar com outros recursos. A gente não pode bater, não pode ofender, não pode respeitar o outro. Ainda que a gente não concorde. A gente tem que ficar no âmbito das ideias. É isso que nos faz ser civilizados. É isso que nos... Isso que nos desfere dos animais. Tá bom? É a nossa racionalidade. É o nosso poder e a nossa capacidade de pensar e transformar o ambiente ao nosso redor. Fechou? Amores, beijo pra vocês. Iac City, Pastor Felipe, Amarante e Vânia. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Sem pau de... Tchau! Tchau! Tchau!